O meu randinho, fazer minhas caçadas Venha pegar depois, dá uma pedalada Ninguém é o som do seu galho Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem nutrição, da terra se risada Não vá se embora, ou fique mais um fugadinho Se você for seu dedo, chora Vamos chegar mais um dia que eu Pois quando eu indo no pedal Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol O dinheiro se apagou, o salão do meu funcionou E a santona não parou O dinheiro se apagou, o salão do meu funcionou E a santona não parou O dinheiro se apagou, o dinheiro se apagou E o farro se apagou, entendeu? Nossa!